Na praia dos paredões Toqueu a loura, mar e cruz Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e eu sarro na banguela Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e eu sarro na banguela Autorizado o movimento Todas as novinhas vai descendo no calento Autorizado o movimento Todas as novinhas vai descendo assim, ó Vem movimentando, vem, movimentando, vem, movimentando Ou vai com a bunda, encaixando Vem movimentando, vem, movimentando, vem Ou vai com a bunda, encaixando Vem movimentando, vem, movimentando Vem calor, é mar e cruz Ai, ai, pô vem, movimentando, vem, movimentando, vem No paredão vai empurrando Ô, solta o que o paredão gosta, aquele Tu, tatu Eu, ela, eu, e ela Ela tá com a bunda e eu sarro na banguela Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e eu sarro na banguela Autorizado o movimento Na praia dos paredões A moça mostra o talento Autorizado o movimento Aqui vem o meu mel e mostra logo o seu talento Vem movimentando, vem, movimentando, vem, eu vou por baixo encaixando Vem movimentando, vem, movimentando, vem, vai Ou vai com a loura encaixando Vem movimentando, vem, que bem Movimentando, vem, movimentando Bota com a bunda encaixando Vem movimentando, vem, movimentando Assim Maricrux A loura